vejam essa reportagem do site do Paulo Figueiredo Show Interpol se recusa a inserir envolvidos no 8 de janeiro na lista da difusão vermelha mesmo diante de um pedido formal do poder judiciário, a Interpol tomou a decisão de não incluir os envolvidos no 8 de janeiro na famosa lista da difusão vermelha já tem um entendimento na Interpol que o Supremo está indo atrás de pessoas por razões políticas e os próprios processos que envolvem o pessoal do 8 de janeiro são alvos de fortes questionamentos internos por parte da Interpol e não é a primeira vez não é a primeira vez mas como é que isso aconteceu? eu tenho uma suspeita em inglês a gente chama de educated guess um palpite bem fundamentado e ele parte de uma curiosidade que eu expliquei no X ligam a minha nova conta P Figueiredo BR4 eu disse o seguinte que no congresso dos Estados Unidos o subcomitê que supervisiona a Interpol é o do Global Human Rights and International Organizations esse comitê por sua vez que foi o mesmo no qual eu testemunhei em maio desse ano é presidido por quem? pelo deputado Chris Smith e composto dentre outros representantes pela deputada Maria Salazar então quando vocês pensarem assim quando vier o pessoal do ah, não vai dar nada isso aí que você está fazendo aí fora é só palhaçada isso só eu falo assim não se preocupa as pessoas que mais precisam sentem o efeito do trabalho Oi que legal que você gosta dos meus vídeos mas ainda mais importante do que eles é o meu curso lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade e eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil com mais de 6 mil alunos é o fim da América e do mundo como conhecemos só que o que é bom chegar ao fim depois de 3 anos e 7 turmas eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso então essa é portanto a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa tem um link para você aqui na descrição é por tempo limitado e com vagas limitadas de novo é a última turma haja agora para não se arrepender um abraço você aí no seu sofá reclamando no Twitter talvez não mas as pessoas que mais precisam sim hoje é impossível o pedido de asilo de alguém que estava no 8 de janeiro ser negado nos Estados Unidos por quê? você acha que você chegar como é que você chega no processo de asilo aqui? você tem que apresentar as comprovações documentais de que você está sendo perseguido de que o teu país viveu uma ditadura e aí como é que você faz isso? se não tem matéria de jornal essa é a primeira do New York Times a gente conseguiu uma lá atrás com a Mary O'Grady do Wall Street Journal já conseguimos Daily Wire mas o New York Times essa foi a primeira como é que a gente constrói isso? agora tem relatório do congresso tem relatório do comitê judiciário tem voto dentro do congresso tem projeto de lei o cara chega com calhamaça e diz assim meu amigo eu sou vítima disso aqui hoje o asilo para quem for perseguido político pelo Moraes não só no 8 de janeiro mas perseguido político pelo Moraes nos Estados Unidos é garantido sabe o processo do Alan dos Santos? a quantidade de documentos que foram produzidos extra em relação a quando ele entrou documentos oficiais do governo dos Estados Unidos então é para essas pessoas as mais fodidas usando o bom português que a gente está trabalhando claro que é para beneficiar o país como um todo mas para essas pessoas para a Interpol eu vou publicar uma entrevista o João Gabriel está terminando de legendar deve sair nos próximos dias uma entrevista com a Michelle Eslan que é a maior advogada de Interpol dos Estados Unidos ela foi minha advogada quando eu estive na lista da Interpol e assim que eu a conheci uma entrevista em inglês por isso está sendo legendado onde ela explica como é bom ministro do STF vocês podem assistir porque vocês têm uma ignorância completa de como funciona a lista da Interpol ah não é essa não não é essa não Bruno essa foi minha participação ontem na One American News eu vou botá-la daqui no lado em um segundo mas ela explica como é o processo de análise e quando a Interpol começa a ser pressionada como foi pressionada pelo comitê de direitos humanos do Chris Smith por ofício de dizer analisem com lupa os pedidos que venham da Suprema Costa do Brasil quando começa a existir um projeto de lei dentro do Congresso dos Estados Unidos que diz que vai ser encerrada a cooperação com o STF isso é um presente isso significa que o Alan dos Santos quando tirar um passaporte que não seja o brasileiro ele vai poder viajar porque o nome dele não vai estar na lista da Interpol significa que essas pessoas do 8 de janeiro vão poder circular sem medo de serem felizes vão poder viajar sem medo de pegar um avião e serem deportados para a tirania isso já é uma vitória e é fruto de muito trabalho e é um trabalho que vai continuar ontem mesmo onde é que eu estava na One American News uma das grandes redes de notícias não na internet da televisão americana eu estava no programa um dos mais prestigiados que é o programa da Channel Ryan falando sobre o que? falando sobre a política externa do Lula sobre como os Estados Unidos ajudaram o Brasil a cair nessa nessa situação que se encontra sobre a saída do X o que tinha acontecido é um processo de explicação na televisão americana para as pessoas influentes que elas saibam a situação do Brasil até que se torne tão inegável que o Brasil vive uma ditadura que nem a Interpol possa negar que nem o Congresso dos Estados Unidos possa negar e que nem mesmo o New York Times possa fechar os olhos eu disse e prometi a vocês logo que nós começamos aqui estávamos no chão derrotados eu falei nós vamos antes de resolver o problema da ditadura no Brasil nós vamos conscientizar o Brasil e o mundo de que nós vivemos uma ditadura dia 29 de novembro eu já vou estar em Portugal em reunião com o parlamento português para tratar da ditadura do Brasil depois tem Itália em algum momento ainda não tem uma agenda mas vai ter Itália depois vão passar no Reino Unido depois vão passar em Bruxelas sendo que a partir de depois das eleições americanas do qual a gente vai falar daqui a pouquinho nós vamos trabalhar ativamente para passar o projeto de lei que caça o visto não só dos ministros do STF mas como de todos delegados juízes auxiliares todos que contribuem com a ditadura brasileira liberdade de expressão sufocada como nunca antes eu avisei expulso censurado minhas redes apagadas meu passaporte cancelado contas congeladas exilado do Brasil e não parou por aí quando Donald Trump deixou a presidência em 2021 eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos e tudo se cumpriu famílias destruídas escolas e universidades tomadas a mídia e redes sociais manipuladas a geopolítica global está em chamas nos Estados Unidos no mundo e no Brasil e você está vendo o caos mas você sabe realmente o que está acontecendo alguns desistiram outros querem lutar mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando é tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando você acha que está lutando uma guerra local mas e se eu te disser que essa guerra é global eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim mas eu não posso vencer essa guerra sozinho eu preciso de você eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo eu já formei um exército de mais de 6 mil alunos nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil agora nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização essa é a última turma e portanto sua última chance de fazer parte desse grupo o fim da América e do mundo como conhecemos essa é a sua última chance de se preparar e do mundo intervalo assim eu sei a sua última chance de terça eu vou eu vou eu vou